Eu tenho um grilo sério com gente de convento, porque toda a nossa tradição espiritual ocidental é baseada no sofrimento. Deus se deleita quando vê os homens sofrendo. E é por isso que as pessoas religiosas, quando elas vão fazer promessas, o que elas prometem a Deus? Poderiam prometer, Senhor, se me concederes essa bênção, eu prometo que todos os dias, às seis horas da tarde, eu vou lhe ler um poema de Fernando Pessoa. Ninguém oferece coisa boa para Deus. Oferece o quê? Subir 40, 400 degraus de joelho. A ideia é que Deus baba, é sádico, ele fica feliz quando a gente sofre. E isso é uma coisa tão horrível, porque dizem as Escrituras Sagradas que Deus criou um jardim de delícias, delícias. Nós fomos criados para a filha.